Salve galera, estou aqui hoje com o pastor Fabiano, ele que escreveu o livro Paternidade Bem Resolvida, Votos, Derrote Mamon, pastor do Homem de Honra, do Herança Real, pastor agora da Igreja da Cidade em Taubaté e sempre muito aguardado nas conferências eleves. Tudo bem, pastor? Tudo bem, tudo jóia, obrigado pelo convite aí. Que legal, muito bom tê-lo aqui, já fui muito inspirado pela vida do pastor Fabiano e hoje ele vai contar pra gente algo que ele tem vivido com muita propriedade e inspirado uma geração de jovens e adolescentes a viver também. Então que é a questão do voto de Nazireu, não é isso? O Nazireado, ele é algo que a gente precisa desmistificar um pouco, Marcos, porque sempre quando aparece a questão do Nazireu, aparece a palavra santo ou santidade. E ser santo e viver em santidade é algo universal. Então o Nazireado, o Nazireu, é um conceito universal pra todo cristão. Todo cristão deve viver com essa vida de consagração intensa, focada em Deus. E isso é muito importante. Quando a gente fala de voto, é algo que acompanha essa questão do Nazireu, eu sempre me lembro da passagem bíblica quando o povo de Israel, antes de entrar na Terra Prometida, precisou se incuncidar-se. Porque aquela geração não tinha passado por esse rito. Quando há circuncisão, Deus diz, hoje eu removi a vergonha do Egito. Então o voto também é algo pra fazer você focado em Deus, mas também tem um elemento espiritual importante aí. Ele ativa a nossa desconexão total com a vida antiga, com o Egito. Então é algo muito interessante, é um princípio. Então praticamente ali, antes do povo entrar na Terra, o povo fez um voto de Nazireu, um voto de consagração total com essa marca, com a circuncisão. Então, Nazireado é pra menino, pra menina, pra homem, pra mulher, porque é um conceito universal. E isso é muito interessante. Tem esse negócio assim que muitas vezes o voto Nazireu fica muito ligado ao homem, né? Muitas vezes a primeira imagem pra ilustrar é sanção. Sim, sim. Aí os músculos e tal, mas é pra todos na palavra de Deus, né? É um princípio. A gente vê João Batista, ele como Nazireu, ele abre o caminho pro Nazareno passar. Mas a gente percebe que, na verdade, ele representa uma unção. O Nazireu ativa arrependimento e prepara a ação de Jesus, do Espírito Santo. Então é pra todos. É pra todos. Um conceito universal. É um estilo de vida, Marcos. Agora, o Luengo fala assim, duas coisas que me chamam muita atenção. Ele fala, primeiro, que o mundo já recebeu muitos apóstolos e profetas, e que chegou o momento do mundo receber a maior geração de Nazireus. É porque a pessoa pode ter o dom e pode não viver consagrado pra Deus, ativado naquele dom. Não é verdade? E qual que é o impacto dessa fala? E a segunda coisa que ele fala é que o Nazireu, quando ele se levanta, ele paralisa a apostasia da terra. Como que o senhor vê esse movimento? Deus enviando, nesse momento que a gente está vivendo, de polarização, de apostasia, de ceticismo, essa chegada desses Nazireus. Como que ela acontece? Como que Deus está chamando? Marcos, o povo de Israel, quando ele saía, para as batalhas ou para a migração, a metáfora, estudando os Nazireus, a metáfora é, o povo de Israel é a coroa, a coroa de ouro de Deus na terra. E o Nazireu são as pedras preciosas da coroa. Então é algo que a Bíblia traz pra nós como símbolo. Então, os profetas têm dito, no mundo inteiro, que nós teremos um bilhão de almas que se entregarão a Jesus nesse último avivamento, antes da volta de Jesus. Eu acredito muito nisso. Diante de um cenário caótico, diante de um cenário de uma sociedade em decomposição, os Nazireus são aqueles que vão puxar o nível de uma intensidade maior de consagração e dedicação a Deus. Então é algo que é acessível. Eu creio que Deus, como o Lu falou, está levantando um exército enorme de Nazireus. Mas eu creio que esses Nazireus serão Nazireus multiplicadores. Não mais aquele gueto formado por poucas pessoas. Eles vão contagiar. Exato. Uma geração. Eles vão ter a consciência assim, olha, Deus me chamou para uma consagração total nesse tempo, mas eu não posso ficar isso só comigo. Eu preciso multiplicar. Eu creio que essa época haverá uma grande transferência de um são de Nazireus para nascer novos Nazireus. Uau! Essa é a minha expectativa. Uau! Eu percebo isso no meu próprio coração, no meu próprio ministério. Eu já não me contento mais em ser só o Nazireu. Eu quero essa ativação. Eu sinto, por onde eu vou ministrar, nos meus mentoreios, essa necessidade do Espírito Santo me falar, Fabiano, transfere. Porque é tempo de nascer novos. Uau! Teve um dia que eu estava conversando com o senhor, a gente falava sobre uma pessoa, aí o senhor falou assim, não, esse cara é um Nazireu. O diferencial dele é esse. Quais são as marcas de um Nazireu, assim, nos dias de hoje? Marcos, a primeira coisa, a primeira coisa, e a gente confunde às vezes, porque às vezes ele tem essas marcas, mas a vida ainda não se adaptou totalmente a isso. Mas é a fome por Deus, Marcos. É uma fome, é diferenciar do que derrubou o Sansão, não foi Dalilo, foi a distração. O Nazireu não pode se distrair, porque ele está focado em Deus. Então a fome por Deus faz com que não haja distração. É que em número 6, o álcool era a distração, era o entretenimento. Tinha a ver com as festas. E o suco e as pastas eram o prazer também, a questão da comida, né? Por isso que o Luengo fala que muitos dos Nazireus, eles fazem, ao redor dele, daqueles 400 mil que ele juntou em Washington, eles faziam jejuns de carnes e doces e esportes. É abrir mão de um prazer legítimo, do paixão a Deus. Então a fome por Deus é a principal marca de Nazireu. A fome por Deus é a principal marca. Ele vai tanto em Deus, porque quanto mais você se aprofunda em Deus, menos coisas você leva, Marcos. Entendeu? Então, ações de graças é a minha resposta aos feitos de Deus. Louvor é a minha resposta à natureza de Deus. A adoração é a minha resposta à manifestação da presença de Deus. Quanto mais eu me envolvo na manifestação da presença de Deus, menos coisas eu carrego. Cara, é assim, é normal. O Espírito Santo é lindo ali. E, Fabiano, eu sugiro você ficar sem isso nesse tempo. E as coisas vão acontecendo, entendeu? E passa a ser o estilo de vida, Marcos. Agora, uma coisa bem prática aqui, até o livro Votos, eu acho que fala, o livro Votos traz bastante instruções sobre isso, porque a Bíblia é um livro incrível e é um livro de loucuras. E eu já vi jovem perder emprego. Assim, o cara não toma banho, não corta o cabelo, ou raspa o cabelo, anda descalço e está vendendo lá no... Como que hoje, assim, uma pessoa pode fazer um voto radical, porque ele tem muita fome de Deus, ele entendeu tudo isso, mas, assim, sem perder a noção, fazer, assim... Tem coisa que eu acho que nem sei se Deus recebe, né? Como que o senhor daria essa orientação? A questão de escrever o livro é para orientar mesmo, Marcos. Você chegou no cerne da questão. Eu acho que tem muito... Nazaré é o bicho grilo, sabe? O cara, ele quer demonstrar uma excentricidade que não precisa. Eu aprendi com o Michael Wells, um escritor que a gente gosta muito, que a verdadeira espiritualidade não é a anunciada, é a percebida. Então você não precisa. Posso isso aí, por favor? A verdadeira espiritualidade não é anunciada, é percebida. É, percebida. Então, é o estilo de vida. Eu explico bem aqui. Primeiro, é para fazer o voto? Que tipo de voto? Quanto tempo vai durar esse voto? Como ele vai ser? E aí tem uma coisa fundamental, Marcos. A minha liderança espiritual precisa abençoar esse voto. Porque o líder espiritual, o meu líder, ele tem uma visão mais ampla, até em relação à minha própria vida, em alguns aspectos. Porque Deus deu o Nazireu para o corpo, inclusive, né? Então o líder vai chegar e vai dizer assim, olha, eu vou orar para te abençoar, mas eu acho que você tem que fazer esse ajuste. Outra coisa importante, para quem é casado, a família precisa topar. Porque é muito chato, é muito chato, um Nazireu numa família e toda hora o cara está com voto e tal e nunca pode colocar todas as coisas na mesa e aí todo mundo vai para tal lugar e ele não pode ir porque ele está num tempo de consagração. Então, são tempos sazonais em comum acordo. Eu explico direitinho aqui essa configuração de um voto de Nazireu ou de um voto de jejum que envolva algo específico em uma estação da sua vida para edificar o corpo de Cristo e, ao mesmo tempo, ativar maiores manifestações do céu na terra. E é interessante demais que o Luengo chama os Nazireus de radiantes, né? E por isso eles se tornam também condutores, eles influenciam. E isso foi muito legal que o Nazireu, que faz um voto intenso, radical, ele não é um cara esquisito, excêntrico, carrancudo, nervoso, irado, falando que o povo não tem fome de Deus porque não entende o voto dele. Então, Nazireu, os bem-resolvidos. Faz voto com a família, encaixando debaixo de uma cobertura de um corpo. E o efeito vai ser poderoso, poderoso. Eu acredito muito nisso. É um estilo de vida, é algo mais ligado ao coração. Sempre em sintonia com a cobertura espiritual, mas sem dúvida nenhuma, Marcos. Esse tipo de vida é a vida que vai ativar esse último avivamento. É uma vida focada, sem distrações, abrindo mão de prazeres legítimos e sempre catalisando o céu pra terra. Uau, meu Deus. Cara, leia esse livro, Votos Espirituais, redescubra a importância dos votos espirituais como uma prática bíblica e atual. Vai abençoar. Esse é o primeiro voto, né, Marcos? Eu conto, desculpa, aqui eu conto os 40 dias, né? Foi o primeiro voto radical que eu fiz para andar descalço em função da nossa mudança para a colina e como foi essa ativação em toda a igreja. Inspirou uma multidão de pessoas. Então, você vai ter aqui um manualzinho, como fazer, o que fazer, dicas de como você vai fazer e que venha a maior geração dos consagrados que Deus tem para liberar sobre a face da terra. O senhor quer deixar uma palavra para essa galera aí que está assistindo a gente? Eu quero te incentivar em dias atuais a dar um plus no seu foco em Deus. Deus vai te levar para águas profundas e eu creio que essa geração de Nazireus, inclusive você, rapaz, você, moça, vão estar presentes, influenciando mesmo, levados por Deus, os sete montes modeladores da sociedade e assim nós vamos fazer do monte da adoração o monte mais influente da terra e então desfrutaremos de um grande avivamento. Os Nazireus também serão fundamentais para a mudança da história da nossa nação brasileira. Uau! E ó, se você chegou até aqui nesse vídeo e se você sente Deus chamando você para algo radical, de consagração, como um presente dele para essa geração, escreve aí no comentário, eu serei um Nazireu. Uau! Isso aí! Eu serei um Nazireu. E se você deseja ter o pastor Fabiano aqui com a gente de novo, falando sobre paternidade, falando sobre vida financeira, escreve aí o que você gostaria de ouvir de novo com o pastor Fabiano ou outro assunto que você gostaria de ver aqui no canal É Leve. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, aproveite para se inscrever aí em cima e que Deus abençoe a sua vida. Tamo junto! Até mais! Obrigado, Marcos. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.